Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos entender direito sobre o princípio da insignificância ou bagatela. O Supremo Tribunal Federal já definiu que a aplicação desse princípio depende de algumas condições simultâneas, como a ausência de periculosidade social na ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Sobre o que dizem a respeito à legislação e à jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça, a gente vai entender direito esses requisitos e muito mais com os nossos dois convidados de hoje. Eu sou Fátima Uchoa e espero que você fique com a gente a partir de agora. E nós já estamos aqui com os nossos dois convidados de hoje e eu tenho a honra de estar aqui com o ministro Rogério Schietti Cruz aqui do Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada desde já, ministro, por participar aqui com a gente do Entender Direito. Mais uma vez, né? Você que é à disposição. Também estamos aqui com o procurador de justiça de Santa Catarina, Andrés Eisler, pela primeira vez aqui. Muito bem-vindo, doutor Andrés, ao Entender Direito. Olá, Fátima. Muito obrigado pelo convite. Tinha uma alegria estar aqui. Quero cumprimentar também o ministro Rogério Schietti. É um prazer e uma honra ele me ver e participar dessa entrevista com a vossa excelência. Alegria, honra toda nossa, de toda a equipe aqui do Entender Direito, procurador. Então, ministro Rogério Schietti Cruz, como dito na abertura aqui do nosso programa, o STF já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições simultâneas, né? Ou seja, isso significa dizer que atualmente esse princípio tem a fundamentação jurídica baseada principalmente na jurisprudência e a legislação penal é desconsiderada um tanto quanto ou não? Obrigado, Fátima. Inicialmente, também cumprimento meu querido amigo, doutor Andréas Aysen, produtor da Justiça de São Catarina, denogando a minha satisfação de ter podido escrever um livro instantaneamente com em um livro que nos deu muita satisfação, muito prazer mesmo, porque se tínhamos a necessidade de oferecer à comunidade uma obra com esse perfil, em que nós fazemos uma análise não apenas dogmática, mas jurisprudencial. Com certeza a gente vai falar ao longo de todo o nosso programa sobre alguns dos principais pontos desse livro, com certeza, ministro. Sim. E a nossa percepção, Fátima, é que o tema de significância penal, ao contrário do que acontece em outros países, no Brasil não tem uma regulamentação legal. Não existe um artigo de lei, seja no Código Penal ou Código de Processo Penal, que diga em que situações nós podemos deixar de punir uma determinada conduta, porque entendemos que ela possui o que nós chamamos de uma dignidade penal, possui uma relevância que reclame a interação do direito penal, que é, digamos assim, o ângulo mais drástico do direito, quando atua efetivamente em desfavor de uma pessoa que, no caso, cometeu uma inflação penal e, em princípio, será punida por essa inflação. Então, diante da omissão, digamos, do legislador de prever um artigo, regulamentando de que votos, de que modo o juiz de todo o Brasil poderiam deixar de aplicar o direito penal, considerando que se trata de uma hipótese de significância penal da conduta, na verdade foi a jurisprudência dos tribunais, especialmente dos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que construiu, digamos assim, uma doutrina, toda uma série de decisões que foram, com o tempo, consolidando orientações desses dois tribunais superiores, de modo que hoje nós podemos dizer que este tema foi, sim, construído a partir, claro, com a contribuição da doutrina, de muitos autores que escreveram sobre o tema, mas foi a jurisprudência que consolidou o modo como se deve aplicar o princípio da insinficiência. E falando nessa falta de legislação específica sobre a temática, ministra Esquiet, que temos então essa pérola do livro Insignificância Penal, os crimes de bagatela na dogmática e na jurisprudência, e que vocês são os dois autores. Procurador Andréas, eu gostaria de saber se, em sua avaliação, o senhor avalia então que o atual cenário de organização dos entendimentos jurídicos sobre o princípio da insignificância, podemos dizer que falta, então, uma maior sistematização? É mais ou menos isso, Fátima. Na verdade, me parece que o papel da jurisprudência, nesse caso e nos outros, é definir o que é relevante nas situações concretas. A jurisprudência diz quais são as características que fazem, em fato, ser penalmente relevante. E os precedentes, tanto do STF como do STJ, trabalham com esses critérios. Eles relacionam lá vários aspectos que devem ser levados em consideração para classificar uma conduta como relevante ou não. Existem dois julgamentos paradigmas, que é um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal relatado pelo ministro Celso de Mello, e o outro habeas corpus também do Supremo Tribunal Federal relatado pelo ministro Roberto Barroso. E eles especificam quais são os aspectos que devem ser considerados para definir um fato como relevante. E a doutrina tem o papel de sistematizar esses aspectos e classificar na estrutura do Delite, dar uma explicação lógica, uma explicação sistemática desses aspectos. E a categoria que a doutrina oferece hoje para sistematizar esses aspectos é a tipicidade material. O problema é que a tipicidade material não é uma categoria suficiente para abranger todos esses aspectos. Então, nós temos uma defasagem, uma diferença entre o entendimento da realidade definida pela jurisprudência e as opções que a doutrina oferece para essa classificação. Nesse trabalho, nós tentamos ampliar essas opções e oferecer uma categoria diferente da tipicidade material para tentar melhor estruturar essas características que a jurisprudência define. Bom, eu sei que o procurador deu uma pincelada sobre os quatro requisitos estabelecidos pelo Supremo para a aplicação do princípio da insignificância, mas eu gostaria, então, ministro Schett, que o senhor detalhasse esses princípios, esses requisitos legais ou doutrinários, jurisprudenciais estabelecidos pelo Supremo. Basicamente, o Supremo tem dito, embora não com rigidez, porque este tema, praticamente, é um tema que sempre reclama uma análise em caso concreto. Então, existem alguns critérios objetivos que o Luiz, ao se defrontar com um processo criminal relativamente a uma situação que pode ser aplicada em tese ou em significação, 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 ou no chão, ele vai se guiar por esses princípios que o Supremo tem indicado, mas outros também podem ser considerados de acordo com uma situação concreta. Geralmente, o que se tem como objeto da atenção do Luiz, na análise da pretendida acolida do princípio bagatelar, é, primeiramente, a ofensibilidade da conduta. É preciso que a conduta seja nulamente ofensiva. Não pode ser uma conduta que traga um resultado naturalístico muito gravoso, mas que ofenda o bem jurídico de uma maneira muito grave. O segundo requisito é que exista uma, o que não existe é uma periculosidade social do agente. Não precisa que se perifiquem-se a quem, autor daquela conduta, não é alguém que costuma oferecer perigo no seu convívio com as demais pessoas. A sua conduta, o seu comportamento, também não pode ser muito reprovável. Claro, todo crime denota um comportamento reprovável no seu autor, mas, em uma verificação de medidas, de quantidade dessa retomabilidade, ela não pode ser exacerbada. E, por último, o que talvez seja o mais usual, o mais referido, o critério, é o da inexpressibilidade da lesão jurídica causada pela conduta. Geralmente, isso tem a ver com o próprio valor do objeto que foi derrotado, o prejuízo causado pela conduta. E, nesse ponto, nós temos tido alguma dificuldade de saber a partir de que valor nós podemos considerar que a conduta deixa de ser intelectual. Porque ninguém cogita, por exemplo, de processar criminalmente uma pessoa porque subtraiu uma caneta PIC de um estabelecimento comercial. O valor, este bem, é tão inexpressível que não permite a cogitação de usar todo o aparato de direito penal do sistema de justiça criminal para punir o autor desta ínfima lesão patrimonial. Especialmente se considerarmos quem é a vítima dessa lesão. No caso, o mercado, o supermercado, não tem qualquer expressividade jurídica com a lesão patrimonial relativa a uma caneta PIC. Mas, talvez, se ele furtar 20 canetas PIC, ou se ele furtar uma máquina fotográfica, se ele furtar algum objeto que esteja numa quantidade de valor econômico que já denote uma certa desigualidade da conduta, nós teríamos alguma dificuldade de acertar a incidência do T5. Então, na verdade, o princípio bagatelado é acolhido quando, evidentemente, aos olhos de qualquer pessoa, aquela lesão é muito pequena. E a improbabilidade, o comportamento também não é exacerbado, não existe periculosidade da conduta, não há uma oficilidade maior que retrema a incidência do direito penal. Então, são fatores que, conjugados, levam o juiz a avaliar concretamente se vai ou não deixar impune aquela conduta. Ministro, o senhor falou aí sobre o valor econômico que é levado em consideração para a aplicação ou não da bagatela. Mas em um contexto em que há um valor emocional, algo emotivo ali. Numa caneta, uma simples caneta BIC, como o senhor usou o exemplo, se há um valor emocional ali, certo? E esse bem subtraído foi de uma pessoa próxima. Então, assim, é gerado todo um contexto que seria ou não aplicado o princípio da insignificância. A gente tem que considerar exatamente se há algo além do mero valor econômico. E, como eu disse, o valor também, ele, claro, geralmente se afere pela sua expressividade monetária, então, uma caneta BIC com função leal. Mas vamos dizer que essa caneta BIC foi furtada de uma pessoa que recebeu essa caneta do seu pisapô, quando ele ainda era vivo, né? E guarda essa caneta como uma relíquia mesmo, né? Então, ela passa a ter um valor, como você disse, sentimental, afetivo, que torna esse bem jurídico, mesmo que monetariamente imexpressivo, ele tem um valor que há de ser considerado, né? Portanto, não, 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 não. Procurador Andréas, em regra, eu gostaria de saber o que afasta a bagatela. Bem, como o ministro bem comentou Essa análise sempre é uma análise contextual Nunca é uma análise específica de um aspecto isolado É lógico que o valor do objeto A lesão do bem jurídico É o principal aspecto Se uma lesão for grave, for grande Nem se cogita de classificá-lo como uma bagatela Mas só isso não é suficiente E é exatamente esse o ponto que é o objeto da maior polêmica A grande polêmica hoje na jurisprudência É se é possível classificar esses casos Considerando-se, por exemplo, os antecedentes do sujeito Se for alguém multidemcidente, criminoso habitual E praticar um fato E uma outra pessoa não tem nenhum antecedente Não tem nenhum histórico praticar o mesmo fato Esses dois fatos são iguais? Ou eles têm uma repercussão social diferente? Essa é a questão polêmica E a posição Hoje na jurisprudência Que entende que Esses antecedentes não têm repercussão Na classificação do fato Ela se baseia na categoria Que a doutrina oferece Para classificar esse fato Que é a tipicidade material Que é uma categoria que realmente não possibilita A análise desses aspectos Porque a tipicidade não leva em consideração As características do sujeito Seu comportamento anterior e etc Mas a jurisprudência Por várias ocasiões Deixou claro que não é só o valor do objeto O aspecto suficiente Para classificar um fato Como relevante ou não O ministro acabou de comentar Que cada caso tem que ser analisado De forma isolada E no seu contexto E dependendo exatamente desse contexto O mesmo fato pode ter um significado diferente Dependendo da forma como ele foi praticado De quem praticou Das características da vítima E é exatamente por isso Que no livro Nós propomos a classificação Desses casos No âmbito da punibilidade E não da tipicidade Essa é uma proposta Que segue a tendência Da legislação italiana O código penal italiano No seu artigo 131 LIS Classifica Esses fatos No âmbito da punibilidade E estabelece lá Uma série de requisitos Uma relação de características Que devem ser consideradas Para classificar o fato Como relevante ou não Na Alemanha também Há uma disposição processual No código de processo penal Da Alemanha Que também traz lá Uma relação De aspectos a serem considerados E essas relações Elas são bastante parecidas Com a relação de aspectos Definida pela jurisprudência Dos tribunais superiores No Brasil Então Os critérios Pelos quais os fatos Devem ser definidos Como relevantes ou não Eles não são muito diferentes Na Itália Na Alemanha E no Brasil O nosso problema aqui É a categoria Na qual nós classificamos Esse fato Que é a tipicidade No livro Que nós estamos apresentando Nós entendemos Que a categoria adequada Não seria essa E sim a punibilidade Que é uma categoria Mais ampla E que permite Então A consideração Dos antecedentes Os antecedentes Eles têm uma relação Com o significado Do fato Bastante importante Naqueles locais Permite uma melhor Valoração de cada fato A obra Então Insignificância penal Ministro Esquete Tem uma abordagem Teórica Tem direito comparado E tem exemplos práticos Do dia a dia De julgados Pelo Supremo E aqui pelo STJ Sobre o furto Especificamente Existiria algum Parâmetro Mais objetivo Para reconhecer A insignificância De um bem subtraído A verdade não Não temos Uma objetividade Monetária Digamos Que nos leve De uma maneira Muito Segura Dizer se uma conduta É ou não É significante Isso realmente Como destacado Pelo André É algo que precisa Ser analisado No contexto Global Daquela conduta Não só Da ação Efetivamente Praticada Mas A repercussão Social Daquela conduta A repercussão No patrimônio Da vítima Se houve Efetivamente Um grau De lesão Jurídica Que seja É Elevante Porque No caso Do FUSP O legislador Penal Rosileiro Já estabeleceu Uma diminuição Da pena Na hipótese De O que é chamado De furto privilegiado E é uma situação Em que O sujeito Que não tem Maus antecedentes Tem maus antecedentes Comede uma Subtração De Um valor Que nós temos Entendido Ser equivalente A um salário mínimo Essa conduta Tem a sua pena Deduzida Mas ela é punida Então O furto Insignificante Ele não é um furto Privilegiado É um furto Insignificante Ele não pode Merecer A atuação Do sistema De justiça Criminal Não pode ocupar Delegados Promotores Júrires Porque não Há sentido Em se punir Em se punir Uma conduta Tão Inexpressiva Tão insignificante Quando já Há alguma Relevância Monetária Ou um Falto patrimonial Na vítima Seja uma pessoa Física Ou jurídica Eventualmente Essa conduta Poderá ser Punida Com uma pena menor Se for entendida Como furto Privilegiado Ou então Como furto Simples Ou furto Qualificado Quando o valor Do desfalto For superior Ao que nós temos Entendido Caracterizar As Ministro Esquete Eu quero insistir Ainda nessa Pergunta Sobre o fator Mais objetivo Digamos assim Em relação Ao bem Subtraído Ao furto O STJ Se eu não me engano Tem essa jurisprudência Firmada Para não Aplicação Da bagatela Que é De um valor De mais de 10% Do salário mínimo Vigente A época Do fato Eu gostaria Que o senhor Comentasse Então Sobre Esse Ou um dos Critérios Específicos Aplicados Aqui pelo STJ Na verdade Eu tenho que ser Fraco Em dizer Que Este é um critério Que nós Fixamos Pelo menos Na sexta turma Temos seguido Esse entendimento De considerar O que seria Um valor Insignificante Do ponto de vista Monetário Então nós Entendemos Que foi Um arbitramento Nosso Que a lei Que se O furto Representar Um prejuízo Equivalente A menos De 10% Do salário mínimo Haveria Pela questão Simplesmente Do valor Do bem Uma insignificância Penal Isso Para a pessoa Física Para a pessoa Jurídica A gente Até Se tem um pouco Mais Até 20% Entendendo Que por exemplo Se for Uma lesão Num supermercado Correspondente A 19% Do salário mínimo A ver Míssima De diferença Mas Isso não Significa Que estes Patamares Sejam Inflexíveis Eles São Uma referência Porque a lei Não diz São apenas Para nós Tentarmos Dar alguma Objetividade Na aplicação Do princípio Bagatelar De modo que Eventualmente Podemos até Considerar Que uma conduta Insignificante Tendo superado Digamos 10% Do patrimônio De uma pessoa Física E outras Vezes Mesmo sendo Um valor A quem De 10% Entendemos Que a conduta É penalmente Relevante E merece Ser Então É apenas Uma referência Que nos orienta Mas não Determina Necessariamente O resultado Dos lugares Os ditames São traçados Realmente Pelo caso Concreto De acordo Com todo um contexto Do caso Concreto Para o magistrado Procurador Andrés No caso Ainda De furto Se quem Praticou O ato Subtraiu Algum bem Devolvê-lo Imediatamente Ao proprietário E aí Aplica-se Ou não A insignificância Veja bem O arrependimento Posterior Que é essa Situação Em que a pessoa Devolve O bem Subtraído Já tem Uma regulamentação No código penal Todos conhecem O artigo 16 Que trata De uma causa De diminuição De pena O artigo 16 Diminui a pena De um a dois terços Mas A gravidade Do fato Não decorre Necessariamente Desse comportamento Posterior Eu vou dar um exemplo Se o sujeito Subtrair Como disse o ministro Uma caneta E devolver Esse fato Não é o mesmo Que se ele Subtrair um automóvel Devolver Então O fato De ele Devolver Não é Por si só Suficiente Para caracterizar A irrelevância Penal Daquela conduta A irrelevância Tem muito mais A ver Com a forma Do comportamento Com o valor Do bem No caso Do furto Subtraído Com as circunstâncias Dos antecedentes Do sujeito Do que Simplesmente Com a devolução Do bem Então O arrependimento Posterior É um aspecto Também Que pode ser Considerado Como disse o ministro Cada fato Tem que ser analisado Com todas as suas Circunstâncias Não é possível Estabelecer Regras Absolutas Para serem aplicadas Em todos os casos Mas O arrependimento Posterior Por si só Não me parece Que seja Suficiente Para caracterizar Uma insignificância Penal Se me permite Por favor Um complemento Aqui ao que O ministro Andréas Nós vemos Em muitas Em muitos pedidos De aplicação Do princípio Da insignificância penal Em habeas corpus Sobretudo Essa afirmação Ah o bem Foi devolvido A vítima Como se isso Fosse algo De muito relevo Normalmente Não é Por que Em quase todos os casos Pelo menos De furto É Houve uma prisão Em flagrante Então não é que O autor Do furto Voluntariamente Devolveu O bem A vítima Como seria o caso De um arrependimento Posterior Como bem Diz o doutor Andréas Apenas diminui Essa ação criminal Não Não Estimbe No caso Do furto insignificante O fato De ter havido A restrição Do bem A vítima É quase Uma consequência Da sua prisão Em flagrante Os imaginários Estão saindo Do supermercado Ele é preso Em flagrante Bem É restituído A vítima Mas não Porque houve Uma colaboração Do autor Da conduta Para Digamos assim Diminuir Os efeitos Do seu comportamento Ilícito Então Isso Pelo menos a mim Não tem servido Como uma justificativa Para a incidência Do princípio Bagatelar Salvo quando Não tendo a vida A prisão Em flagrante O próprio autor Do furto Estitui o bem A vítima E aí nós teremos Que considerar Se essa instituição Vai funcionar Com um arrependimento Posterior Para diminuir A pena Ou dada A inexplicidade Daquela Doisão Julítica Esse arrependimento Posterior Vai apenas Reforçar Algo que já Seria natural Que seria O reconhecimento Da insignificância Pelo valor Irrelevante E ínfimo Ministro Já que o senhor Está tocando Nesse assunto De furto Em supermercado E para a gente Encerrar o assunto Ou o tema Específico Sobre furto Eu gostaria De saber Se o furto Famélico Ele é Tem algum Amparo Nessa legislação Inclusive vocês Abordam isso No livro Insignificância Penal Eu gostaria Que o senhor Comentasse Então Essa abordagem Da insignificância Penal No âmbito Do furto Famélico E para a gente Entender direito O que é O furto Famélico Foi até Muito oportuna A sua pergunta E nós fizemos Questão De inserir Um item Específico Na obra Sobre o furto Famélico Porque Primeiro O que é o furto Famélico Vem de De fome De fome Então o furto Famélico É aquele Em que a pessoa Ou a gente Comete o furto Geralmente É um furto Para Diante de uma situação De necessidade E premencia Em que ele Ou a sua família Está realmente Passando uma necessidade De alimentação E não tem outra Alternativa Que ele vislumbre Que não É de subtrair Por exemplo Um pedaço de carne Um litro de leite Pães Ou alguma mercadoria Para a sua alimentação Sua família Então nessas hipóteses Não se fala De furto Insignificante Porque aqui O que está em jogo É um estado De necessidade É alguém Por exemplo O morador De um grupo Que está passando Fome E comete Um pequeno furto Em um comércio Local Para satisfazer A sua fome Então este Este fato Este comportamento Ele é tratado Pelo direito penal Por um furto Famélico Seria uma denominação Que a doutrina Atribuiu a essa conduta Mas do ponto de vista Da dogmática penal Ele é considerado Como uma hipótese Descundente De inicitude Por quê? Porque há um estado De necessidade Que justificou Aquela conduta Que portanto Retirou o caráter Início Alguns poderiam falar Também De ausência De culpabilidade Mas porque É uma situação Em que não se pode Exigir Uma conduta Diversa Daquele agente Diante de uma situação De fome De urgência Para satisfazer Esta necessidade Básica Então Furto Famélico É uma coisa Furto Insignificante É outra Embora às vezes Possa até haver Uma certa Confusão Porque Muitas vezes Um furto Insignificante De um valor Inexpressivo Teve como Motivação A necessidade De satisfazer A fome De algo Procurador Andrés Agora eu gostaria De saber Se atos Lesivos Contra a Administração Pública Corrupção Peculato Esse tipo De ato Ele tem Amparo Na insignificância Bem Aqui é necessário Analisar Esse assunto Sobre duas Perspectivas A regra E as exceções A regra Pergeral Está definida Até no Habeas Corpus Número 155 984 Esse Habeas Corpus Estabelece que Contra a Administração Pública Não se leva Em consideração O princípio Da nara Significância Porém Como já Já mencionou O ministro Schietti Cada caso Tem que ser analisado Com as suas Características E nós Encontramos Várias Decisões Nos tribunais Superiores Indicando exceções A essa regra E Por quê? Porque cada fato É diferente Cada circunstância É diferente Tanto os valores Envolvidos Como os motivos Como as formas Dos comportamentos E por isso Apesar de a regra Ser A não Aplicação Ou não Reconhecimento Da insignificância Dos crimes Praticados Contra a Administração Pública Na prática Quando O fato É Objetivamente É Muito Pequena A expressividade Social Seja pelo Valor Seja Pelas Outras Circunstâncias A jurisprudência Tem reconhecido A bacatela Também Nesse tipo De crime Isso também vale Procurador Para o caso De estelionato Praticado Contra a Administração Pública É a mesma É a mesma Ideia Os crimes Contra a Administração Pública São definidos Não só Pela característica Daqueles crimes Que estão Relacionados No capítulo Dos crimes Contra a Administração Pública Do Código Penal Mas como Qualquer crime Que tenha Como vítima O Estado A administração E o estelionato Não deixa De ser um deles Para se ter Uma Fazer um paralelo Aqui Até no caso De crimes Contra a Ordem Tributária Existem Situações E nesses casos Até a legislação Previa essas Hipóteses Situações Em que a pena Deixa de ser aplicada Porque o fato É considerado De pequena Expressividade social E a legislação E a legislação Regulamenta Esses casos Especialmente Naquelas situações Em que o valor Evadido Não é Nem O valor Utilizado Pela própria Fazenda Para fazer as Cobranças Dos seus Executivos Fiscais Então Se a própria Vítima Entende que Aquele valor Não é suficiente Para que ela Cobre o débito Não há sentido Na aplicação De uma sanção Penal Por um crime Que teve Objeto A evasão Daquele valor Eu sei que Não é exatamente O mesmo caso Mas isso mostra Que o raciocínio De que qualquer Crime Que seja praticado Contra a administração Ou contra O Estado Em regra Não Não pode ser Considerado Abagatela Mas Dependendo das Circunstâncias Poderá Bom Vamos tocar No ponto agora Sobre o Contrabando De cigarros Esta foi Uma das Abordagens Também do livro Em que ambos São autores Insignificância Penal Eu gostaria Então de ouvir Do ministro Rogério Schietti Cruz O STJ Inclusive Ministro Estabeleceu Sob O rito Dos repetitivos No tema 1143 Esse assunto Sobre a aplicação Da insignificância Ou não No âmbito Desse Delito De contrabando De cigarros Eu gostaria De ouvi-lo A respeito Desse amparo Dado pelo STJ É Esse é um tema Que tem Digamos assim Nos ocupado Muito Na jurisprudência No tribunal Porque É uma Produta Muito Frequente Especialmente Daqueles Aquelas Pessoas Que ganham A sua 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 vida Digamos Comercializando Produtos Trazidos De outros Países Especialmente Do Paraguai E no Tocante E no tocante A cigarros É muito Comum Os chamados Sacodeiros Que vão Para o Paraguai E ali Adquirem Uma quantidade Imensa De cigarros Que são Trazidos Para o Brasile Houve Realmente Uma mudança Da nossa Interespidência Que inicialmente Não Tolerava Esse tipo De conduta De forma Alguma Porque de fato Existe Um prejuízo A nossa Economia Nem Próprio Próprio Adesão Ao Estado Isso Fere A concorrência Dos comerciantes Que pagam Impostos E que Vem Um outro Vendendo A mesma Mercadoria Por um preço Menor Porque não Houve recolhimento Os tributos Devidos Pelo Contrapado De uma Mercadoria Que foi Ingressada No nosso Teitório Então A terceira Sessão Agora Relativamente Há pouco Tempo Foi Em Setembro De 2023 No julgamento Do recurso Especial 1971 1993 Fixou A seguinte Tese Eu vou ler Que Ana Mas Dá Exatamente A resposta Precisa A sua Indagação Nós fixamos A seguinte Tese O princípio Da insignificância É aplicável Ao crime De contrabando De cigarros Quando a quantidade É apreendida Não ultrapassar Mil maços Seja Pela diminuta Reprobabilidade Da conduta Seja Seja Pela necessidade De se dar Efetividade A repressão Do contrabando De vulgo Excetuada A hipótese De reiteração Da conduta Circunstância A apta A indicar A maior Reprobabilidade E periculosidade Social Da ação Então vejo que Aparentemente Quando se fala De uma Contrabando De mil Massos De cigarros Alguém pode Pensar Nossa Mas isso é Muita cura Na verdade Não é A própria O próprio Ministério Público Federal Fez um estudo Para mostrar Que Se todos Os crimes De contrabando Até Esse Valor De mil Massos Fossem Objetos De perseguição Penal Haveria um Prejuízo Muito grande Para A punição De outros Outras ações Mais graves De contrabando De clientes Cigarros Em volume Maior Então geralmente Esse valor Embora aparentemente Possa ser Um valor expressivo Na prática Ele acaba E aqui é mais Uma evidência De que O Precínio Da Significância Deve considerar Aspectos Práticos Aspectos Da realidade Social Porque Ninguém Cogitaria De imaginar Que mil Massos Cigarros Sejam Do ponto De vista Econômico Algo inexpressivo Ou ínfimo Mas diante De todo O contexto Em que o próprio Órgum Responsável Pela Persecuição Penal Se coloca Favoravelmente A não Punibilidade Dessa Conduta O que Há outras Mais graves A serem Perseguidas Acabou Que a Sessão Fixou Essa Tese Qual é Salva Claro De que Não pode Ser uma Conduta Reiterada Nós não Podemos É Digamos Assim Aceitar Que uma Pessoa Que Routineiramente Habitualmente Faz Desta Desse Comportamento Nisso Do seu Modo De Vida Seja Beneficiado Pelo Direito Penal Então Se Nós Apreendemos Uma Mercabilidade Com Contrabando Cigal Até Esse Valor Em princípio Haverá Impunidade Pela Incidência Na Significância Porém Se Nós Constatarmos Que Esta Pessoa Já Cometeu Essa Conduta Antes Que Portanto Ela Está Se Tornando Profissional Que Ganha A Vida Para Para Contrabando Cigal Isso Não Será Tolerado E Portanto A Pessoa Será Punida Por Motores Contrabando Em Qualquer Outro Já Que A 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 medicamentos ela é um pouco complexa porque em algum aspecto o contrabando de medicamentos pode se aproximar do crime de tráfico de entorpecentes, de tráfico de drogas. Então existem alguns aspectos aí a serem considerados. De um modo geral, quando o medicamento é contrabandeado com finalidades comerciais, em um contexto de, não de uso daquele medicamento, mas sim de transferência para outra pessoa, é muito difícil imaginar uma situação em que se possa considerar uma bagatela, porque primeiro que geralmente os valores desenvolvidos vão ser razoáveis e a quantidade também. A questão que mais pode configurar uma dúvida é a de quando a pessoa importa esses medicamentos para os próprios. E aí há um componente muito particular do medicamento, que é o fato de a pessoa usar esse medicamento para um tratamento de uma doença. E dependendo das características da situação, dependendo obviamente do valor do medicamento, mas também das condições de saúde e condições econômicas daquela pessoa, uma importação irregular, no caso um contrabando de medicamento para uso próprio, pode eventualmente, dependendo das circunstâncias, ser considerado um fato penalmente irrelevante. E um outro medicamento que não seja de uma doença tão grave ou que o sujeito não precise usar esse artifício para adquirir o medicamento, pode ser considerado como um fato penalmente relevante. Então, assim como é no caso dos crimes contra a administração e no caso da maioria dos crimes, não é uma característica de um determinado crime. Em todos os casos, devem ser consideradas as circunstâncias. E no caso do contrabando de medicamento, a mesma coisa. Se for uma doença que realmente precise desse medicamento e o sujeito não tiver alternativas, provavelmente a jurisprudência deva reconhecer a bagatela, sempre que o valor do medicamento não seja muito elevado. Bom, eu gostaria de ouvir a opinião de ambos sobre um tema que atualmente, embora aí temos a legislação da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha há quase 20 anos em vigor, é um tema ainda muito debatido hoje em dia, que é a violência doméstica. Então, no âmbito da discussão sobre insignificância penal, começando pelo procurador Andréas Eisler, esse princípio, ele é aplicado no contexto da Lei Maria da Penha, diverge ou converge da lei? Bem, a violência doméstica é um tema muito particular, porque a legislação que trata da proteção à mulher, ela é bastante mais restritiva do que as outras legislações penais. Vários institutos que são comuns em relação a diversos crimes, no caso da violência doméstica, não são aplicados. E a jurisprudência tem uma tendência bastante marcada, bastante firme, no sentido do não reconhecimento dos casos de bagatela dos crimes de violência doméstica. Eventualmente, pode existir alguma decisão divergente, devido a alguma excepcionalidade do caso, mas a posição predominante da jurisprudência é no sentido de não reconhecer a possibilidade da bagatela nos crimes de violência doméstica. Ministro Schietti, inclusive, temos um sumo, né? Foi preciso fazer dessa questão, sumular aqui pelo STJ, para que não haja a aplicação da significância nesse contexto da violência doméstica, né? É, porque a violência doméstica, na verdade, ela é de difícil mensuração. Nós sabemos que, pela lei Maria da Penha, existem vários tipos de violência que podem ser cometidos contra uma mulher em razão de gênero, com uma relação afetiva, ainda que não exista coabitação, mas, enfim, caracterizando uma violência doméstica. A violência pode ser de ordem moral, de ordem psicológica, patrimonial, e isso nem sempre é aferível. O que importa é que, tratando-se de uma agressão, ainda que moral, a uma mulher, uma situação de vulnerabilidade em razão de gênero, essa conduta não pode ser tolerada, porque ela expressa uma verdadeira chaga da nossa sociedade, que é o patriarcado, que é as masculinidades sempre, enfim, oprimindo a mulher na sua expressão como pessoa, na sua dignidade. Então, até para que o direito penal possa também cumprir um papel de transformar esses hábitos culturais, que, infelizmente, são muito frequentes na nossa tradição, o direito penal não pode, portanto, ser desconsiderado e admitir que, por uma pequena lesão, uma pequena ofensa, o autor dessa agressão doméstica ficaria em então, são situações que, efetivamente, independentemente do dano causado à vítima, costumam ser levados à frente pelo direito penal. É claro que existem situações que o próprio direito penal permite algum tipo de postilhação, mas, em regra, não são produtos passíveis da incidência do Precíbo Maradela. E só para ressaltar, a súmula sobre a qual eu falei aqui do STJ é a 589. Abre aspas, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Só para constar. Bom, mas avançando aqui no nosso bate-papo, nas situações elencadas no livro Insignificância Penal, eu quero perguntar o seguinte para ambos. No caso de pescaria em período permitido, mas com o uso de equipamentos proibidos, como no caso de redes de pesca, pode-se dizer que é possível a aplicação da insignificância, procurador Andrés? Isso, eu sou obrigado a voltar a falar das circunstâncias. A regra é de que essa pescaria, ela não é medida simplesmente pela quantidade de peixes pescados, mas pelo potencial que ela tem de causar danos ao meio ambiente quando realizada de forma irregular. Mas, há vários casos na jurisprudência em que a pessoa voltou da pescaria com um peixe ou dois e foi reconhecida a insignificância. De um modo geral, quando o potencial penitivo é relevante, não é reconhecida a insignificância do fato, porque ele tem realmente um potencial de dano considerável. Eventualmente, se ficar demonstrado que aquele dano foi bastante limitado e que não teve grandes repercussões, a jurisprudência pode reconhecer a bagatela nesses casos, mas como eu disse antes, são casos muito específicos em que, falando de uma forma bem simples, a pescaria foi muito ruim. Esse trocadilho foi bacana. Então, a gente está falando aí de temas bem atuais. A gente já falou aí sobre contrabando, de medicamentos, de cigarros, falando de Lei Maria da Penha, entrando agora nessa seara do meio ambiente. Vocês também abordam isso no livro Insignificância Penal. Eu gostaria de ouvir, então, do ministro Schietti o que é considerado, o que o magistrado leva em conta para a aplicação do princípio da insignificância no contexto do meio ambiente, de crimes contra o meio ambiente e levando em conta também essa prioridade de proteger o meio ambiente? Quando a gente fala de meio ambiente, especialmente dos acontecimentos mais recentes, mas, independentemente deles, nós precisamos ter em mente que a proteção dos nossos rios, das nossas florestas, do nosso ar, é algo que deveria ser prioritário. Aliás, a Constituição estabelece como prioridade a proteção ao meio ambiente, exigindo a responsabilização, inclusive, de pessoas jurídicas, o que é uma raridade, uma exceção do nosso direito. A punição de pessoas jurídicas e físicas que, de alguma forma, causem uma lesão ambiental. Então, em princípio, crimes ambientais não admitem a incidência do princípio do baraterá. Agora, é evidente que, assim como na hipótese da pesca, um pescador que é flagrado com um piau, né, em menos de um quilo, numa época em que seria proibida a pesca daquele pescador. É um pouco de exagero punir esse pescador, até porque poderíamos aí vislumbrar uma questão também relativa a um possível furto famélico, né, não estaria furtando, mas estaria pescando um peixe proibido de pescar aquele perigo. E, da mesma forma, um crime ambiental, que, em princípio, não permite a incidência da bagatena, mas vamos imaginar uma situação concreta em que uma pessoa obteve uma licença ambiental para construir em uma determinada área e, por um descuido, ela, ao, digamos, terra plenar aquela área, o trator avançou um metro e derrubou um abuso, que não estava naquela área determinada e tinha autorizado para o desmatamento. Então, seria um exagero muito grande punir essa conduta, né, com algo tão inespressivo do ponto de vista de todo o meio ambiente daquele local. Mas são situações realmente excepcionais, porque, em regra, une-se o crime ambiental sem a incidência desse bagatela. Procurador Andrés Eisler, o princípio da insignificância, de um modo geral, aplicado é no âmbito do direito penal, mas há outros contextos também em que se pode aplicar a bagatela? A insignificância, ela consiste na irrelevância penal do fato. Fatos que, apesar de serem ilícitos, não são merecedores de pena. O exemplo do furto no supermercado, que é o exemplo clássico desses crimes de bagatela da pessoa que entra no supermercado para pegar uma bebida, um chocolate ou uma coisa assim, são casos que são fatos ilícitos, aquilo que o sujeito fez é um ato ilícito, é proibido, se ele causou algum perjuízo ele tem que reparar esse dano, mas ele não é grave o suficiente para justificar que ele seja preso, que ele tenha uma sanção penal. Então, a bagatela é um instituto que exclui somente as consequências penais do fato. Tanto é que os critérios pelos quais nós propomos no livro a classificação desses fatos são a relevância do fato, que é o merecimento de pena, a dignidade penal desse fato, e a necessidade de pena, que é a indispensabilidade da aplicação da pena para evitar que essa pessoa pratique novos devidos. Então, todas essas características são aspectos específicos do direito penal relacionados a esse âmbito jurídico. Eu não consigo imaginar possibilidades de aplicação desse critério em âmbitos do direito que não sejam sancionatórios, como seria o direito civil. Bom, a gente já está se aproximando do final do nosso programa e eu gostaria de abordar um último ponto, melhor dizendo, com ambos, começando pelo ministro Schiette. No livro Insignificância Penal, em que ambos propõem, enquanto autores, uma reflexão crítica à jurisprudência das Cortes Superiores em relação à insignificância. Então, começando pelo senhor ministro Schiette, eu gostaria de ouvir as suas ponderações em relação a esse ponto que está descrito no livro Insignificância Penal. A nossa crítica tem sido elegida especialmente na possível, ou na afirmada incidência do princípio de insignificância penal em crimes tributários ou crimes contra a Previdência, em que, mesmo com uma lesão patrimonial ao erário até 20 mil reais, essas condutas deixam de ser promulgadas. Por uma questão mais ou menos parecida com aquela que falamos em relação ao contrabando de cigarros. Por quê? Porque o Estado não tem sido capaz de executar os seus créditos tributários quando o valor da dívida fiscal é de pouca expressividade. Não é compensador, não é, digamos assim, não vale a pena, para dizermos uma linguagem mais simples, mover toda uma execução fiscal com os gastos que daí derivam para se cobrar menos que 20 mil reais em equivalência tributária. Então, construiu-se uma jurisprudência no sentido de que, se houver uma lesão ao erário por uma sonegação de tributo, por uma lesão, uma conduta que lese a Previdência Social de até 20 mil reais, o equivalente a 20 mil reais, essa conduta deixa de ser passível de punição. A crítica maior é o valor é muito alto, né? O valor é muito alto. É difícil imaginar que o valor dessa magnitude possa ser considerado como insignificante. Ainda mais num país como o nosso, em que 20 mil reais, para muitas pessoas significam um ano de trabalho, né? E o outro fato que nos leva a fazer a crítica é que, quando se trata de pequenos furtos, furtos cometidos por moradores de rua, por pessoas que vivem numa situação de miséria, o rigor do sistema é muito maior. Nós costumamos, até como disse no início da nossa conversa, fixar em mais ou menos 10% do valor do salário mínimo para dizer que até este valor haveria insignificância e após não. Ora, 10% do salário mínimo, hoje é cento e poucos reais, cento e trinta, cento e quarenta reais. Então, se alguém comete um fuso de cento e cinquenta reais, não será considerado insignificante. Mas se ele só negar até 20 mil reais, a jurisprudência acaba aceitando essa conduta como insignificante. Eu acho isso muito contraditório. Talvez até pudéssemos pensar em uma outra categoria, mas dizer que essa conduta é insignificante me parece ao contrário, até o bom senso, a razoabilidade, é o senso comum de qualquer pessoa que analisa uma situação comunitária. Muito é considerável essa sua autocrítica até, né, ministro, já que o senhor compõe uma corte superior. Agora eu gostaria de ouvir, então, do procurador Andréas sobre justamente essa reflexão crítica que consta do livro Insignificância Penal, já nos últimos capítulos do livro, em relação às cortes superiores. Bem, Fátima, eu gostaria de enfatizar um outro aspecto, uma outra perspectiva crítica, que me parece que a atuação da jurisprudência nos tribunais brasileiros é bastante bem consolidada, ela é bastante abrangente, e os critérios que os tribunais superiores usam para classificar os fatos como bagatelas ou não, são critérios de bastante aceitação na comunidade jurídica. O nosso problema, que é o objeto da crítica, e se eu fosse apontar um aspecto que eu considero bastante relevante no nosso trabalho, com contribuição nesse debate, é o problema da solução doutrinária dada para esses casos. Como eu já disse antes, a nossa solução brasileira de tratamento desses casos na tipicidade material, ela não é suficiente, ela não é compatível com o grau de desenvolvimento da jurisprudência. A jurisprudência está muito mais desenvolvida, ela é muito mais ampla do que a nossa categoria teórica. Nesse livro, nós procuramos apresentar uma alternativa teórica. Nós apresentamos a categoria da punibilidade como uma outra possibilidade de classificação desse fato, no contexto do qual nós podemos discutir, realmente, todos aqueles aspectos considerados pela jurisprudência. Então, o aspecto crítico que eu gostaria de saber entrar é essa crítica teórica, uma crítica técnica que ele identifica uma deficiência da nossa solução sistemática e propõe uma alternativa para superar essa deficiência. Ok. E hoje nós entendemos direito sobre o princípio da insignificância ou bagatela com o ministro aqui do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, a quem eu agradeço mais uma vez a participação. Ministro, muito obrigada. Eu a que agradeço, Pátio, uma satisfação muito grande estar aqui ao lado do doutor Andréa Zeisle, debatendo um tema tão atual, tão importante e presente na nossa jurisprudência. Parabéns a toda a sua equipe e o meu cumprimento também àqueles que nos assistiram. Agradecemos também a participação do Procurador de Justiça de Santa Catarina, Andréa Zeisle. Muito obrigada, Procurador, por participar aqui com a gente desse bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui, foi, como eu disse, já uma honra e é uma honra sempre encontrar os ministros do Rogério Schietti. Foi uma oportunidade muito agradável e eu fico sempre à disposição para qualquer outro debate que se apresentar. Muito obrigado. Muito relevante para nós essa discussão e esses esclarecimentos diante também do livro que vocês são autores, o livro Insignificância Penal. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação. E claro, a você que ficou com a gente até agora, meu muitíssimo obrigada. E se quiser conferir novamente este e outros programas é simples, basta acompanhar a programação da TV e da Rádio Justiça ou acessar o nosso canal do STJ no YouTube e no Spotify. Pode curtir, comentar e compartilhar à vontade todo o nosso material. A gente se encontra! Transcrição e Legendas